Nas últimas semanas, uma das maiores Lost Media que se tem notícia apareceu na internet. Foram os raros episódios da série Miguelito, exibido no Brasil pela RedeTV no início dos anos 2000. E a gente vai conversar com o Paulo Dias. Ele é o responsável, o dono do canal, por trazer esta raridade pra gente. Muita alegria vai rolar, uma historinha nova pra você, de Miguelito na TV. Oh, olha o fiel, o Miguelito é a luz. Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é a Rubenantes, trazendo mais um vídeo pra vocês. E olha só com quem eu estou conversando aqui, que é Paulo Dias. Ele, dono do canal, que trouxe à luz uma das Lost Mídias mais procuradas deste Brasil varoneu, que foi os episódios perdidos da série Miguelito. É aqui, nesta vila, que o mundo se transforma em sorriso, alegria e brincadeira. Ah, esse sou eu, o Miguelito. Acho que de mim eu não preciso falar muito. E aí, beleza? Prazer aí conversar com você. Ih, deu uma travada. Ah é? É. Agora tá normal? Agora tá normal. Olá, boa noite, Hernandes. Uma honra aí falar com você e também pra toda a galera. Pô, a honra é nossa. E primeiro, muito obrigado por você ter aceito aí o convite desse bate-papo aqui. E pra quem não sabe, o Paulo é o dono do canal do YouTube, que o link já tá aqui na descrição, que trouxe pra todo mundo assistir aí os episódios da série Miguelito. Oi, Nilica. Quase! Quase não é gol. Olha aí, Nilica. Nilica, você tá no meu time, tem que passar pra mim. Paulo, você trabalha em televisão, você é ator, você é produtor. Então, minha história com televisão deriva do meu avô mesmo, né? Que trabalhou no Miguelito, foi o seu Frodoaldo. Ah, o seu Frodoaldo é o pai da Lilica. É aposentado e não quer saber de nada. Trabalho não é com ele, não. E desde que praticamente eu nasci ali, fui crescendo um pouco, ele já me levava pra emissoras, pro trabalho dele quando dava, peças de teatro, que é o que ele sempre mais fez. E como eu sempre tive televisão, desde pequeno, né, eu sempre fui muito ligado, né? O computador ganhei depois, minha família pegou depois. Ali, desde que começou o Miguelito, eu já tava ligado, né? Assisto desde bem pequeno mesmo. E na parte, assim, de atuação e tudo, já fiz umas pontas em peças de teatro dele. E também, assim, de ajudar ele também um pouco, né? No que ele fazia, pra corrigir um texto de teatro. Eu sempre tive ligado a isso tudo, né? Pra quem não sabe, pra quem não ligou o nome à pessoa, o Paulo Neto, do saudoso ator que já nos deixou desde 2013, se eu não me engano, o ator Luiz Baccelli, né, Paulo? Ele mesmo. Ele que... O seu folgado é télio. Isso. Mas ele também que atuou em Sangue do Meu Sangue, As Pupilas do Senhor Reitor, Pérola Negra, entre outras novelas aí, até Caminho das Índias, Araguaia... Laços de Família, a favorita. Laços de Família, a favorita. Eu gosto é de ficar na roça. Rapaz, tu tá com uma roupa moderna, hein, meu? Vivo só com um criado. Esta casa é cópia fiel da minha infância. Tive o prazer de participar do primeiro espetáculo teatral espírita, que chamava-se Além da Vida. A lembrança que eu tenho de quando teve aquele frisson da estreia do Miguelito, lá nos anos 2000, era que a imprensa chamava que a emissora ia estrear a cópia do Chaves, mas o ator principal, o Miguelito, o Eduardo Estrela, dizia que nunca tinha assistido o Chaves. Ô, Paulo, dessa época, lá dos anos 2000, das épocas de gravação, você tem alguma recordação de como era, de como era o seu avô, de como era a sua vida nesse período de gravação, Paulo? Cara, muito pouco. Porque, como eu era muito pequeno, quando... Imagino que eles começaram a gravar o Miguelito aí em 99, né? Verdade, verdade. Porque era pra estrear na Record em janeiro, aí você viu que adiou pra julho. Lembro de, assim, talvez no mesmo ano, ou um pouco depois, assim, de eu ficar revendo as fitas, né? Mas ali da época que saiam as matérias, a notícia de que ia estrear na Record, que tinha a produção do Hugo, com o Beto Carreiro, lembro nada. 22 episódios foram gravados e 5 episódios foram ao ar. Por que só agora essa Lost Media ganhou a luz do dia, ô, Paulo? Eu tinha as fitas e nosso videocassete em casa, da família, e eu ficava revendo os poucos episódios que eu tinha, né? Isso aí, lá na época, eu tive até meus 5, 6 anos. Só que aí depois fui parando, crescendo, vendo outras coisas, até esqueci da existência, até porque, né... A tecnologia vai mudando. É, DVD. E como eu acho que só tinha, eu só tenho realmente os 5 episódios mais o curta, né? Uma hora, enjoa, né? A criança vai mudando os gostos, assim, né? Meu apoio, a gente foi continuando. Ele foi fazendo outros projetos, eu fui ajudando ele em peças e outras coisas, né? Você está assistindo Miguelito. Pra quem não sabe e nunca viu, essa aqui é uma fita de videocassete, que a gente grava, muita coisa da televisão, assistia filmes também, tudo aqui, ó. Aqui, aqui, a fita cassete aqui, ó. Essa aqui que o Paulo tinha os episódios de Miguelito gravados da TV, creio eu, né, Paulo? É, ou pode ter sido um presente pro cast, acho que isso vai ser daquelas coisas que a gente nunca vai saber. Verdade, verdade. Aproveitando, você teve aí um período aí que seu avô estava com a gente aqui e tal, ele comentava sobre a série pra você, ele, quando você assistia, era um trabalho que ele falava disso, ou às vezes é aquela coisa que é preferível esquecer? Eu acho que no caso dele, ele esqueceu, viu? Mas acho que não foi nem por maldade, porque como ele realmente fazia muita coisa, isso foi um negócio que passou pra ele, depois ele fez mais uma tela, mais um trabalho. Foi mais um trabalho, tá certo. É, foi só um trabalho, eu não lembro dele comentar, só lembro que eu ficava vendo as fitas, mas assim, você chegou a ver as fotos, né, das duas fitas? Sim, eu vi, eu vi. Então, num link externo lá na descrição. É, então, aí ele falava que tinha gravado pra DVD, bem, aí eu fui crescendo de novo, aí a gente vai crescendo e voltando a um pouco a infância, né, vai sentindo saudades. Aí, meu avô partiu em 2013, né, eu tinha 17, aí depois de alguns outros anos, eu acho que eu fui lembrando da série, né, e eu acho que eu já conheci a única chamada aqui do YouTube, né, que o Bruno upou, o Bruno Batista. Turminha, vai bagunçar as suas tardes. MIGUELITO! MIGUELITO, CHEGANDO PRA APRONTAR. Juntos com Marquinhos, Lilica e Bolão. MIGUELITO, O SEU NOVO AMIGUINHO É SÓ ALEGRIA. ESTRÉIA SEGUNDA-FEIRA, 5h30 da tarde. Na RedeTV, a nova rede de TV do Brasil. Aí eu fui vendo que a internet foi meio que tomando conhecimento disso, né, eu falei, pô, é a série lá que eu assistia, que o meu avô fez, e eu tinha muita coisa na cabeça, né, várias cenas, né, sabia que... Ou seja, tava bem vivo na sua memória, né? Tava. Só, só, quase o nome do personagem eu lembrava certo, eu achava que era seu Clodoaldo, aí eu fui ver que era com F, né. Olha. Mas eu lembrava muitas cenas, aí eu comecei a fazer o que eu contei na descrição também, né, que fui perguntar pra minha avó, a viúva dele. Deixa eu ver com essa ideia. Desculpe, seu Clodoaldo, mas é tão parecido. Meu filho aí, lindo, 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 filho da mamãe. Não ouça isso, Clodoaldo. Onde que tava esse material? E assim, a gente achava que só tinha os tais DVD-Rs, né, aí porque meu avô falava que tinha gravado, eu acho que isso antes dele partiu, ele deve até ter falado, mas eu não cheguei a ver, porque eu realmente acho que foi coisa de... voltava esse ano, da última vez, acho que mais de 10 anos ou até mais ainda, assim. Se pá, acho que a última vez que eu assisti mesmo foi quando, na época do videocassete mesmo, coisa de 20 anos aí brincando, não duvido não. Então aí o negócio que deu, que começou a dar errado aí, né, que ficou muito tempo fora da internet, que teve esse tempo pra virar lost media, com só a chamada, como vendo e vendo, foi porque esses CDs aí meu avô tinha emprestado pra algum amigo, que a gente não sabe ainda quem é até hoje, não sei se é algum amigo de trabalho ou pessoal, assim, né. E aí ele já tinha partido, minha avó não lembrava, né, aí a gente pensou, tipo, ó, já era, né. Perdeu. Perdeu, perdeu no tempo, né, só que a gente não tinha na cabeça que o material bruto, que as fitas estavam aqui esse tempo todo. O DVD, né, grande coisa, só realmente tive que pagar pra converter de novo, né. Eu não sabia fazer que nem meu avô, ou em casa sozinho, meu avô era esperto, cara. Ele tinha todo o negócio dele, mas aí, tipo assim, depois que ele faleceu, tudo, muitas coisas foram vendidas, minha avó até mudou de casa, eles moravam sozinhos, né. Aí, né, só que assim, boa parte do legado dele a gente trouxe pra cá, né. Muita fita, muito CD. Fita, foto, alguma registro, registros, né. Obras que ele fazia, porque ele era autodidato, ele pintava quadro, desenhava. Que poderoso demais. Tinha até os instrumentos dele, que ele tirava, de vez em quando, aí, umas notas, né. Então, né, a gente começou a buscar mais, né. Eu já fiz também a busca de digital dele, porque ele tem muita coisa, assim, guardada aqui em DCDR, DVD, né. Ele gravava, mas aí de Miguelito, nada, né. Eu fico imaginando ter que ficar testando CD pra ver se é, e tira CD, e coloca CD, e carrega imagem, não é a imagem, é outra imagem. É, eu fiz isso no computador, meu, essa audicéria, porque, assim, ele etiquetava também muito DVD, né, na embalagem, ou até escrito no CD, com aquela caneta lá, né. Mas tinha muitos que não, e a gente sabia que era coisa do meu vô, ele sempre foi o que muito gostou disso aqui. Eu também tive essa época, acho que todo mundo dos mais velhos aqui viveu, né, época de gravar, passar as coisas, fazer backup em DVD, né. Não achava, aí depois eu existi, né. Eu já tinha testado tudo que eu achei aqui, de CD e tal, né. Aí, depois de mais tempo, né, e nisso aí você vai também, como eu também disse nas inscrições, vai somando coisa de anos, assim, né. É, eu comecei a testar, e depois esqueci de novo, aí lembrei. Aí você vai, o tempo vai passando, né. Afinal, a gente acha que tudo tá no YouTube, né. Aí você vê que vai passando o tempo, não surge nada, é só a única chamada que tá lá. E uma coisa que eu não me lembro de ter visto na foto, é a qualidade desses VHS estavam como? Quando a gente abre a fita, dependendo do jeito que fica, você pode ter muito bolor aqui nas fitas que estão aqui, ou a fita pode estar bem conservada. Como é que tava pra você, aqui dentro mesmo, das fitas aqui, como é que tava isso pra você? Tava um pouco sujo, não sei, porque pelo que eu me lembro, uma das fitas parece que o cara deu, fez uma limpeza lá ainda, aí ficou mais caro, pra conversão, porque tava abandonada aqui, é coisa de 20 anos, e passou de um outro partinho que tava guardado pra outro, né, isso na época que meu avô tava entre nós ainda. Você postou o vídeo, você publicou o vídeo no YouTube, a coisa viralizou, como foi a repercussão pra você? O vídeo a cada momento cresce, como foi isso pra você? Eu já acompanhava, acho que até agora, todos os canais que estão fazendo vídeos sobre, eu acompanho quase todos, há muito tempo, então, pra mim tá sendo bem legal, né, porque eu já sou fã dos caras, e eles tão fazendo vídeo sobre a série que remete um pouco a mim, né, a minha história com o meu avô, e alguns falam até meu nome, dão os créditos, né, e aí ajudam, assim, né, meus vídeos originais são os meus, e conheço um pouco mais dessa obscuridade nossa, né, brasileira, nossa Chaves BR, então, o Vila dos Chaves, eu com a L90, eu já acompanhava há anos, então tá sendo bem legal, é uma coisa que eu fico bem feliz, assim, de poder fazer parte dessa história toda da internet, que é a nossa televisão de hoje, né, nossa próxima geração. Agora, pergunta que não quer calar, né, 17 episódios que foram gravados aí, que ninguém sabe, esses ainda continuam Lost Media mesmo, né, Paulo? Ninguém te passou uma pista, nem nada? Assim, pelo que eu ouvi falar, até o Eduardo Estrela, já disse depois da entrevista, que podem ser 25, 26 episódios, né, talvez não 22, mas a gente sabe que realmente tem 20 ou quase ainda mais aí gravados com o meu avô, como a gente pode ver no vídeo da apresentação, que tem trechos de episódios, quando o Miguel tá narrando, que eu não peço, que eu não tenho até agora, né, então, é, eu só posso dizer que o que eu sei, assim, realmente de pesquisar, e ver com os atores, né, a história de bastidores, talvez esteja com a família do making-off, né, o Milton Neves, né, também já foi, aí fica mais difícil, não sei se vão conseguir entrar em contato com a família, só que, assim, se for pra, é, né, eu espero que não incomodem muito, se eles cheguem no modo legal, né, porque, claro, claro, sei lá, né, se passaram tantos anos, né, eu, não sei se, não sei se o pessoal conseguiu guardar, ou se realmente se desfez, né, porque o que eu sei é que o Milton Neves tinha tudo, não sei se o Gugu também, talvez, mas também outro, né, é outro que vai dificultando, já foi de base, já não tá mais, já é, então, talvez eu acho que, o Estrela falou que até tinha, alguns anos atrás, mas eu acho que há muito tempo, aí ele casou de novo, aí perdeu, é, a gente muda de casa, né, eu também não nasci nessa casa aqui, então, é uma coisa que a gente, meu avô também, prestar muita atenção, né, a gente mesmo, ter feito carinho depois que ele foi com, com o material dele, de pegar, tipo, ó, isso aqui dele é importante, vamos trazer, vamos ficar, porque nesse meio aí, que ele se foi, as fitas podiam ter, a gente, né, ido junto, podiam ter jogado bola, mas, a família aqui, ainda bem que a gente conseguiu guardar, muita coisa importante, né, até aquele dia, que eu tava falando, que eu e minha mãe, conseguimos encontrar no velho baú dele, né, que as coisas mais antigas, que são fitas e tal, realmente o material, do que a gente achou até agora, de merito, que eu acredito que é o que eu tenho, né, mas não vou dar certeza, quem sabe, um pouco de esperança. E você sabe que muitas vezes, fica até mais, é, valorizado dessa forma. Eu não quero você misturado com este povinho, é isso mesmo! E por você me desobedecer hoje, castigo! Não vai sair do sofá até eu mandar! Tá, né, dando os, os fantasmas ali, de VHS, você vê que não tá na melhor qualidade, áudio mono, que eu também não sabia, dá pra consertar, mas tá daquele jeito lá e, né, é o que importa, eu consegui achar até bastante material, quase duas horas aí. Então tá aí, Paulo, muito obrigado, agora a gente sabe um pouquinho como surgiu essas fitas, de onde veio, como é que foi, também assim, muito legal todos os canais do YouTube repercutindo, o Canal 90, TV Maré Sol, quem mais também, o Vila dos Chaves, quem mais, Paulo, pode falar mais alguém aí? Nostalgia, não adivinho, e uma infinidade. Foi parado até um de noite. Pessoal, a internet recuperou um clássico obscuro da nossa TV. Muita gente aqui é nova, não se lembra, mas um tempo atrás, o Gugu, quando ainda estava no SBT, produziu uma obra muito original, que era uma cópia mal feita do Chaves, o Miguelito. Esse, o Miguelito, ia passar na Record, mas foi vetado. Você tem noção disso? Os caras que fizeram a novela Mutantes, falaram, esse não. Esse é demais. E, aliás, essa é a única herança do Gugu, que não tem briga na família, para ver quem é o dono. Uma infinidade aí, de canais, inclusive, você, que por acaso, não viu, está aqui, o link na descrição, o canal do Paulo, com os links da playlist, dos episódios, que ele upou. É a playlist. Está aí, viu, gente? Então, acessam aí, para você tirar um pouco da curiosidade, do que foi o Miguelito, lá nos anos 2000, transmitido pela Rede TV. 2000. É, não, nosso Chaves Brasileiro, um pouco da nossa pérola nacional da televisão, que também é uma parte da história mesmo, realmente. É nosso orgulho aí. Mas, enfim, olha, você realmente não imagina o presente que você deu para a internet nesses últimos dias, porque todo mundo só se falou. Eu estou feliz, mano. De Miguelito, que bom. Miguelito, não é mais uma Lost Media, agora é um material real. É. Paulo, um forte abraço, muito obrigado. O povo viu que não é mentira. O povo viu que não é mentira, exatamente. Um forte abraço, muito obrigado. Tchau, Brasil, desconectando em 3, 2, 1, tchau. É nóis, falou. Dois recadinhos rápidos, só para avisar para você. E você também pode me seguir lá na Twitch TV, fazendo live às segundas, às terças e aos sábados. Está muito bacana, está um movimento legal. Me segue lá também, vai ser bem legal conversar com você por lá. Ah, espera aí, está sabendo também? Eu estou com um servidor lá no Discord. Acesse aí o link que está aqui na descrição, e faça parte aí da comunidade que está crescendo. Lá tem vários canais, vídeos para você se divertir. Você também pode saber aqui em primeira mão, quando eu for lançar vídeo no canal no YouTube, é só entrar lá no servidor nosso do Discord. O link está aí, na descrição. Espero que vocês tenham gostado deste pequeno vídeo. Inscreva-se no canal, dá a curtida, compartilha o vídeo, ative o sininho para saber das novidades. E o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente aí, clique aí, compartilhe o vídeo, vai ser legal dividir essas informações com vocês. E também, o que você não gostou, pode escrever aí que eu leio tudo. Tá bom? Desconectando em 3, 2, 1, tchau! O Miguelinho está no ar, muita alegria vai rolar. Uma historinha nova pra você, fique ligato na TV. O看一下! O Miguelinho está no ar, muita alegria vai rolar. Uma historinha nova pra você, E ligado na TV Vem que é isso!